Desafios de Osiris Equipe Bravo Acabe com todos Guardiã caída Guardiã caída Guardiã caída Agora só depende de você A sua equipe foi eliminada Mais sorte da próxima vez A sua equipe está atrás A sua equipe Todos os inimigos foram eliminados A partida está empatada Dois por um Guardiã caída Você é tudo o que resta Eliminados Que pena A sua equipe está atrás Guardiã caída Equipe inimiga eliminada A partida está empatada Guardiã caída Guardiã caída Todos os inimigos foram eliminados Todos os inimigos foram eliminados Guardiã caída Guardiã caída Você tem munição pesada Guardiã caída Agora só depende de você Equipe inimiga eliminada Guardiã caída Ponto decisivo Ponto decisivo Guardiões Acabem com isso Guardiã caída Guardiã caída Guardiã caída Guardiã caída Guardiã caída Vitoria caída guardi a caída guardi a caída você é a última arma nesta luta guardi a caída todos os inimigos foram eliminados abaixem as armas guardiões esta luta acabou a caída